E aí, galerinha do YouTube, beleza? Já foi morar por aqui mais uma vez, Positivo. Eu quero fazer esse vídeo aqui respondendo, né? Um comentário que teve aqui no meu vídeo, aqui, Positivo. Vídeo da Marmita, eu tô aqui no Espírito Santo, aqui em Vila Velha, aqui em Perença Vila Velha, aqui na Boaz, fazendo carregamento aqui em busca da Bahia bacana, Positivo. Final do contrato vai ser ali em Itamarajú, mas não é sobre isso que eu quero falar esse vídeo aqui não. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, comendo a Marmita e tal, dando dicas de economia e teve uns comentários aqui, ó, aqui, ó, parabéns Guerreiro, 11 e 11, Mercedes Vlog, tamo junto, o Anderson Rogério, show de bola, manda um alô aqui pro Anderson de Fortaleza, São Ceará, tamo junto, um alô aí. Tudo de bom aí, Anderson Rogério, onde é que eu for aí no Ceará, em Fortaleza? Eu não conheço aí não, mas no dia que eu for aí nós vamos apertar a munheca aí. O Finanças Pessoais, HM, não, meu amigo Emerson, tamo junto. Esse rapaz aqui também, Carlos Rodrigues, tamo junto também. Aí aqui embaixo tem aqui três respostas, né? Vamos ver aqui, os dois comentários aqui do Diego, o Diego Máximos. Olha o que, olha o que é que ele comentou. Caminhão é pra quem tem coragem e sangue no olho. Não é para menino, não. É pra homem, doido. Positiva. E aí ele falou aqui embaixo, todo o tempo é onde caminhão não é luxo, é história. Sabe nem escrever, mas não sei o que ele botou aqui. Eu acho que aqui quer dizer humildade, né? Acho que ele escreveu errado aqui. Onde é história e humildade vence qualquer dificuldade. Da vida aqui só estamos de passagem. Aí aqui Carlos Rodrigues comentou aqui, né? Quem é esse cara aí? Deve ser um bom motorista. Eu quero responder esse comentário aí desse Diego Máximo. Quero dizer o seguinte, meu patrão, o negócio é o seguinte. Eu posso ter cara de menino, mas eu sou homem, entendeu? Você falou aqui que caminhão não é pra menino, é pra homem. Então eu posso ter cara de menino, mas eu sou homem, eu sou pai de família, entendeu? Eu tenho 21 anos, tenho um filho pra criar, entendeu? Então não vem com essa querer me desmerecer não. Positivo. Eu posso ter cara de menino, eu posso parecer um menino, mas eu sou um homem. Pode ter certeza disso aí. E aqui embaixo, aonde você colocou aqui, sou do tempo onde caminhão não é luxo. Que hora que eu falei que caminhão era luxo, velho? Eu não falei momento nenhum, Diego, que caminhão era luxo. Pelo contrário, eu falei que a gente tem que procurar economizar na estrada pra gente levar mais dinheiro pra casa. Foi isso aí que eu falei, não falei que caminhão é luxo. Que caminhão é luxo? Ok, agora que eu tô deitado na rede aqui, carregando. Que luxo tem aqui? Me diga aí. Qual é o luxo que tem caminhão? Me fala aí pra mim que eu não sei. Entendeu? E outra coisa que você falou aqui, ó. É da vida, estamos aqui só de passagem. Realmente, nós estamos na vida só de passagem, mas só que a gente só tem uma passagem. Então faça desta passagem a sua melhor, porque você só tem direito a uma. Entendeu? Todo homem, ele só nasce e morre uma vez. Então faça dessa única passagem que você tem a melhor da sua vida. Viu? Respondendo aí esses comentários aí do Diego Max. É complicado, né? É complicado, meu povo. Porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Isso aí é normal. Isso aí a gente tem que se acostumar com as críticas. Isso aí faz parte, né? Eu fiz um vídeo falando, explicando que a gente tem que economizar. Aí o cara vem e me bota dois comentários desse aí. Mas é isso mesmo. Bola pra frente, né? Desculpa os outros aí, viu? Os outros inscritos do canal aí. E tamo juntos sempre aí. Beleza? Isso é normal, né? Nem Jesus agradou a todo mundo. Eu não vou agradar a todo mundo. Não é todas as pessoas que vão gostar de mim. Mas é isso mesmo. Se inscreva no canal aí e deixe seu like sempre. E aí E aí